Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube, aproveite e se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal pra quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Se você tem alguma história pra contar, envie para nós nesse e-mail que está na tela ou na descrição do vídeo. E nós vamos trazer aqui para o canal. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato. O lobisomem queria meu filho antes de nascer. Olá, anfitrião. Meu nome é Júlio César Hubbard. Moro em Gravataí, no Rio Grande do Sul. O relato que vou contar aconteceu comigo há pouco mais de uma década atrás. Vamos lá. O ano era 2007. Em uma noite comum, que estava eu e minha ex-esposa grávida, na ocasião, estávamos na casa da minha sogra onde iríamos jantar. A ideia era ficar por lá até umas onze e meia e depois irmos para casa. Então jantamos, conversamos um pouco e quando estávamos na frente da casa nos despedindo da minha sogra, do nada fomos interrompidos com vários cachorros na rua latindo muito alto. O fitrião, aqui onde eu moro tem muitas casas com cães, mas aquilo foi estranho. E como eu já tive algumas experiências macabras no passado, me virei e falei para minha ex-esposa para nos apressarmos, pois eu estava com um mau pressentimento. A minha sogra ofereceu para dormirmos por lá, mas mesmo preocupado pela minha teimosia, disse que não precisava e falei que aquilo era só um pressentimento qualquer, não era nada demais. Mas claro, não demoraria muito para me arrepender daquela decisão. Nós não morávamos muito longe da minha sogra, então seguimos o caminho a pé pela outra rua que passava em frente a um campinho velho e abandonado. Anfitrião, eu estava atento a tudo em minha volta. Foi quando eu senti um vento bem quente no rosto. Em seguida, algo veio na minha mente me dizendo para irmos o mais rápido possível. Naquela altura, eu já estava no meio do caminho e não valia a pena voltar. Era mais rápido ir em frente até minha casa. Então eu virei e disse para minha ex-esposa para apertarmos o passo. Ao longe ainda dava para ouvir os latidos dos cães, que do nada ficaram no mais completo silêncio. E então, ouvimos um muivo. Em seguida, os cães voltaram a latir ainda mais alto e como se estivessem se aproximando de nós. Foi muito assustador aquele momento. Do nada, eu me senti como se algo estivesse falando comigo. Uma voz interior mandando que eu corresse o mais rápido possível daquele lugar com a minha ex-esposa grávida. Eu falei para que ela tentasse ir o mais rápido possível, pois eu sentia que realmente tinha algo errado ali. Aquela voz na minha cabeça não parava de falar para corrermos. Eu não faço ideia do que poderia ser aquilo. Talvez um sinal divino. No caso, eu não pensei muito. Apenas escutei essa voz interior e falei para que corrêssemos o máximo possível. Anfitrião, aquela voz falou que eu, minha esposa e filho que nem havia nascido, estávamos em grande perigo. Segurando a mão dela, nós corremos. Sem entender nada, ela falou que eu estava deixando ela assustada, mas eu nem sabia o que dizer. Apenas seguimos em frente, descendo a rua bem rápido. Chegando em frente da minha casa, rapidamente peguei a chave para abrir o cadeado do portão. Foi nessa hora que eu virei por um instante e olhei para o final da rua que era uma subida e pude ver algo apavorante. Anfitrião, era um enorme cão negro. Muito grande mesmo. Seja o que for, não parecia ser um cachorro qualquer. Eu falei para ela olhar na mesma direção. Na hora, ela achou que eu estava só brincando para assustar ela. Mas então, a criatura disparou rua abaixo. Eu rapidamente abri o portão e disse para ela ir entrando e abrindo a porta da casa enquanto eu trancava. Foi tudo muito rápido. Eu corri para dentro de casa, trancamos tudo e fomos para o nosso quarto, onde a porta era mais grossa. Foram momentos de puro terror. Até a nossa cachorrinha ficou assustada com aquela situação, se escondendo debaixo da cama. Ela parecia sentir o que estava espreitando a nossa casa do lado de fora. Foi então que escutamos um barulho alto de algo pesado caindo no quintal. Aquela coisa havia pulado nosso portão. As suas passadas eram pesadas. Aquela coisa não parava de correr em volta da casa e fazia alguns sons como grunhidos. Lembrava bastante o som que porcos fazem. Aquela coisa era completamente infernal. Confesso que fiquei completamente apavorado. Não só por mim, mas pela minha família. Sem saber o que fazer, eu só consegui orar. Era a única coisa que tinha a fazer, além de ficar alerta e de olho na porta. Passada algumas horas daquela madrugada de pura agonia, Enfim, tudo ficou em silêncio. Mas nem por isso conseguimos dormir naquela noite. Ao amanhecer, nós fomos até o quintal para ver como estavam as coisas. E haviam várias pegadas e coisas jogadas no chão. Também vimos alguns arranhões na porta e nas paredes. Como a casa era alugada, nós chamamos o dono para ver o que havia acontecido. Chegando lá, ele ficou assustado com o que viu e na hora eu resolvi falar o que eu achei que era aquilo. Disse para ele que havia sido um lobisomem. Na hora ele me olhou e em seguida caiu na gargalhada. Em seguida, a nossa vizinha apareceu e chamou o homem para conversar. Depois de alguns minutos, ele voltou com um ar sério e assustado. Ele disse que a nossa vizinha havia confirmado a história, pois testemunhou aquela aberração rondando o nosso quintal. Por fim, depois daquela noite de terror, nós decidimos ir embora daquela casa. Ovidrião, depois do que vivi, eu não tenho como não acreditar nessas criaturas. Tenho total convicção que aquela noite eu vivenciei algo além da imaginação. Olá, humanos. Eu vim aqui para falar do livro dos relatos da fera. O livro vem em formato pop-it-book com 193 páginas e formato broxura. Vocês vão poder acompanhar várias histórias contadas aqui. nos vemos em breve, aí na sua casa. Esse foi o relato de hoje. Vocês acreditam nessa história? O que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês. Então, deixem nos comentários e não se esqueçam. Cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais. Assim, vocês vão fazer o canal crescer mais ainda e dar mais valor ao nosso trabalho. E se você chegou aqui no canal por alguma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Tchau.